Discutir um cangasmo liberado É saber da viola, da violência Descobrir nos cabelos, inocência É saber da fatal fertilidade Descobrir a cidade da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que é a boniteza Na beleza do homem que vier Descobrir no bagaço dos engenhos No melazo da cana, mais um beijo Descobrir nos desertos que não tem cura Saragura no brejo, na novena Descobrir a serena da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que é a boniteza Na beleza do homem que vier Quando 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 vier Legenda por Sônia Ruberti